Dois anos de canal, muita gente percebeu 5 anos de canal, 6 anos de canal, não, isso eu não suportaria, porque é 2 anos de canal, que hoje eu vou falar que em 2018, 2 anos, teve vários vídeos antigos, eu nem gostei daquilo não. Mas olha, vocês vão assistir a animação diretamente aqui, então, já roda aí a vinheta aí. E agora eu vou falar do meu canal que mudou. Tudo começou em que meu canal foi criado em 2018. Como próprio, eu tava tentando fazer meu primeiro vídeo. Logo, eu tentei. Consegui fazer o meu primeiro vídeo, mas não é esse o primeiro vídeo. É. Todo mundo sabiam que meus vídeos antigos eram uma toda bizarrice. E eu esperando o ponto de ônibus. Ah, meu Deus. Eu tava esperando tanto, tanto, eu não sei porque eu gravei aquele vídeo. Porque eu não tava esperando o ônibus. É porque eu tava indo para a escola. Por isso, eu não sabia porque eu gravei aquele vídeo. Eu não sabia. Por quê? Eu gravava muitos vídeos com o meu cenário. Vocês lembram da seta vai pra lá? Sua seta. Tá escrito vai pra lá. É isso que mudou. E se vocês notaram que eu fiz esses vídeos aí. Ou seja, eu vou apagar. Eu... Eu vou apagar. Vou apagar esses vídeos. Eu vou falar da personagem que é essa. Ou seja, essa versionagem aí. Não. Faz. Nada. E esse é o R-Bragas aí. Dane-se ele. Vocês gostam de assistir vídeos aleatórios no canal? Então eu vou apagá-los. Esse tal de Steve The Cat Não faz mal A ninguém Além de ofender Quando eu jogo alguma coisa Eu fico com o reforçado E com o meu riso travado Sacanagem Sobre essas histórias dos vídeos do Mário de 2005 a 2019 Que tem a ver com isso Que é a da boa Todos eles São fakes Aí surgia o RBR na época E ele entrou No canal Em novembro RBR teve aquelas ideias Boas dele Na verdade O que ele se importa É mudar de cor Mas RBR ele só Queria só pra mudar de cor Porque ele Ele é só Um dos encanadores Mais perfeitos Do canal E principalmente O que ele próprio Tava sempre pra copiar Sabe quem? É o Felipe Neto Quando ele resolveu Imitar aquele cara Mas Em homenagem Porque ele Acabou morrendo Quando ele morreu Que aquilo Não se passa Em clickbait De vez E assim Surgiu O RBR 2.0 Todo mundo sabia Quem era Ela Porque Apareceu no RBR Y Sabe o nome Valeria Até gostava Desse nome Só que daí Olha só Como ela era Esse visual É a mais clássica Que ela teve E daí por diante Mudou O visual E já vai estar A DRAGORA Com esse novo visual Que tem Até hoje E ela não sabia De nada Mas Mas Teve que ficar Quando eu era Mais estranho Em 2018 Resolvi Mudar E foi assim Que eu me tornei Diretamente Agora Eu E aí mudou O nome do canal E já é chamado Ruffle Dreamer Eu já virei Um cara Mais pensativo Pra eu Poder ter Várias ideias Muito melhores Do que A Eu já sou Uma pessoa Com 16 anos E assim Eu até Tento Me envolver Com Rage forçado Coisas sérias Sem acusação E coisas melhores E eu também Naturalmente Sou o cara Que mudei Ao envolver A pior raiva Da minha VITA Eu também Vou Um Legenda Adriana Zanotto